Parece que a gente vai ter uma disputa pela fêmea aqui, os dois Teresinosauros machos estão se encarando, ameaçando um ao outro e lá no fundo já tem um carnívoro que viu que vai ter treta e já tá ali na maciota, observando só esperando acontecer alguma coisa, não sei se eles vão lutar até o outro falecer ou se vão lutar até machucar gravemente o outro mas pelo que parece tá meio feia a coisa aqui, eu nem vou nem impedir, até porque eu tô com meu filhotinho aqui já, que já tá mais ou menos crescido e também eu tenho um ninho aqui, eita nossa, começou, rapaz, não deu tempo nem dever, ih rapaz, eita, eita, deitou ô louco véi, que isso, que agressividade, eu achei que só ia machucar, mas, ô o carnívoro chegando, eu falei vem pra cá filhote, sai daí, vem pra cá, aí ó, beleza, perdemos um membro por uma disputa de fêmea enfim, agora a gente tá com um a menos, isso é muito ruim o problema mesmo é aquele carnívoro agora que chegou aqui porque ele vai saciar e aí de repente ele pode querer pegar o nosso filhote, se bem que o nosso filhote eu acho que é maior que ele então, né, duvido muito, cara, eu vim pra cima eu também é, mas essa carcaça vai durar bastante eu nem sei quem é o nosso, o pai do nosso filho, na real porque são tudo mais ou menos parecido, então, né não sei quem é quem é do alfa, na real, então é desse aí do lado enfim, eu não sei agora se eu se eu deixo esse ninho aqui porque com o carnívoro em volta e a gritaria que a gente fez com certeza pode atrair alguma coisa a mais é mesmo, é? vocês sabem como é que é, né aquele albertossauro só tá ali, ó comendo, observando e a gente tem que ficar atento é, eu acho que eu vou destruir e sair vamos sair desculpa aí foi, destruído bora, vamos migrar eu tava falando que aquele ali é o alfa mas no final das contas é o que manda aqui é a fêmea que manda bora o nosso companheiro aqui tá machucado então isso só é mais uma justificativa pra gente sair ele não vai conseguir defender a gente tudo bem que o alberto, né, é fraco com certeza a gente ia conseguir derrotar ele mas o problema é o que pode vir mais carnívoros e outras coisas valeu aí, alberto falou até um outro dia pode ficar com a carcaça o alberto tá olhando pra cá, ó tá meio indignado bom, vamos migrar onde é que a gente pode ir? eu não sei seguir o rio, de repente vamos pelo mato aí ele vai, tipo, pensar que a gente foi pra lá lá pra baixo vamos seguir por aqui, escondidos hehehe bora, bora, bora não fazem barulho vem da maciota no silêncio ali embaixo tem o pântano dá pra descer, né não, mas ele viu que a gente veio pra cá então não faz sentido vamos seguir o rio mesmo por aqui, ó alguns centímetros depois conseguimos afastar bastante daquele alberto ossauro e já tô escutando alguns diabos ceratops aqui, parece tenho certeza ali, ó tem três diabos ceratops descendo eita uma manadinha pequenininha na verdade é uma família, né mas será que tem mais? deixa eu ver sou meio curioso não, são só esses três mesmo ele ia aparecer olha lá, tem um puerta lá longe tá paradão ali, observando vou gritar pra ele o bucket tá bem longe mesmo do alberto ossauro muito longe a gente fez, tipo, uma volta sinistra sinistrona aquele puerta parece meio agressivo ó, tá dando rabada ali, ó uma amizade pra ele ó, gritou os diabos tão vindo? tão vindo tão migrando também olha só podemos fazer uma super migração o que vocês acham? eita embaixo aqui tá greci depois da luta ficou, né grecibaço calma, relaxa o bom é que a gente tá tomando água agora nos reabastecendo podemos sair daqui, ó ah, eles também tão indo será que a gente segue eles? fazer, tipo, uma super migração? já tem puerta aqui tem três diablos tem agentes também de tere ó e repente olhe o que é aquilo, puerta? calma quero café os tere os tere que são agressivos mas é que esse puerta aí que tá né tá pistola vou dar uma amizade pra ele tá, vamos deixar ele vamos sair bora vamos marchar aqui vamos bora aí, tamo indo beleza vamos sair daqui antes que esse puerta aí decida atacar todo mundo vai ser legal até os diablos tão ameaçando tão ameaçando o puerta coitado o puerta se bem que é ele que pediu ele começou a ameaçar ó, tem comidinha aqui, ó muito bom alimentar bem de boa isso aí, filhote se alimente o cara ainda tá muito machucado isso que a gente andou bastante eita a luta foi violenta os diablos tão vindo, eu acho enfim vamos lá vamos continuar comeram já? bora eu tava pensando em ficar com os diablos mas não vamos continuar nós aqui só nós vamos correr pra cá agora se afastar o máximo possível porque a gente deu grito muito grito e isso com certeza vai atrair a atenção de outros predadores nosso objetivo aqui é ficar no silêncio ficar no lugar calmo o que que foi? vem, calma a gente tá esperando o filhote ficou gritando desespero não vamos abandonar ih rapá, olha só o que que tá vindo ali dois acros eles estavam seguindo a gente eu não tinha visto eu só notei porque eu tava olhando aqui o filhote comendo aí quando ele veio pra trás tinha dois acros tão vindo, olha só vão querer cercar ih rapá eu estou sentindo uma treta pelo menos o nosso macho aqui ele já tá 100% curado uma coisa boa ih, o outro tá vindo aqui por cima vamos sair daqui vamos sair daqui bora vem pra cá vem pra cá vamos lá, vamos lá vamos tentar chamar a atenção deles um pouco mais pra cá porque é um lugar que tem mais árvores aí eles podem bater a cabeça ali na árvore e já era vai ser pra nós coisa muito boa até porque o nosso giro é melhor que o deles em grego estrategia ih, olha ali o acro tá aqui em cima o outro tá vindo correndo ó, não vem pra cá, pra cá, pra cá vem vindo, vem vindo filhotinho aqui a gente tem que manter ele em segurança filhotinho vai pro meio da árvore ali ó, o outro já deu um comunicado pro outro que já respondeu aliás ó, não tô chegando é agora vou ameaçar filhote, fica aí vai mais pro canto filhote bem aqui no cantinho talvez eles caiam sei lá se tentar um ataque mais brusco tipo direto assim vamos fazer vamos fazer eles caírem será que a gente consegue? tá, vou ficar de olho naquele ali o nosso alfa, não alfa já tá atacando aquele acro macho você vê que os dois são machos ih, rapaz, foi pra cima ele deu um tapa ah, mas se bem que o outro já tá bem machucado ó muito bom eu vou atacar esse aqui então vem aqui bora, 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 bora vai, pega, pega, pega eita, nossa tomou ah, não vai não não vai não aí, já era um já foi aê toma essa acro quer vir também? vem tu também então quer tanto vir? vem já eliminamos um tô próximo agora vou afastar o que é isso, filhote você daí, louco não, filhote toma vem aqui aí, eliminei toma nunca que tu vai eliminar toma essa toma essa nosso filhotinho também deu mole, hein filhote quase que tu foi pro beleléu então eu imagino o que queria dizer obrigado fica aqui junto com ele, né de boa ele tá se recuperando tá muito machucado mas eu acho que ele consegue enfim bom eliminamos os dois acros as duas ameaças agora ficamos aqui deitadinhos se recuperando o bom é que eu não tomei nada, né será que o nosso pai ali tomou alguma coisa? acho que não não, tá ferido caraca é guerreiro, hein nenhuma mordida é que eles acabaram focando o filhote, né tem isso também eu vim aqui tomar um pouquinho de água mas o filhote provavelmente já deve estar pelo menos curado do sangramento eu acredito que sim a gente ficou um pouquinho lá com ele depois eu vim tomar água aqui porque eu tinha que me abastecer tava crítica a coisa mas acredito que ele esteja bem agora eu vou voltar pra ver mas o nosso objetivo também já foi concluído conseguimos eliminar os dois acros que aliás estão bem paradinhos ali imóveis foi uma batalhadura olha lá o nosso pai ele também já tá bem aliás ele não tomando nenhuma mordida então não tem que se preocupar eita, olha só a carcaça desceu rolando tá caído tô voltando relaxa tô chegando deixa eu ver ali tem ele tá aqui tá ferido ainda tá sangrando ainda não não tá sangrando calma relaxa eita o outro tá tomando trimelique aqui olha o trimelique da carcaça mas bom é isso a gente vai ficando por aqui então espero que você tenha gostado se divertido por favor dê seu like comentário se inscreve no canal caso ainda não for inscrito grande abraço para vocês tudo de bom valeu até mais e tchau vamos deitar do lado aqui aí depois a gente miga para algum outro local só esperar ele ficar né mais curadinho isso aí tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON